Música Cresce quase 300% o número de hipertensos e diabéticos que fazem parte do programa Saúde Não Tem Preço. Balanço mostra que plano estratégico de fronteiras apreendeu mais de 60 toneladas de drogas e 600 quilos de explosivos em 4 meses. O governo vai investir quase 4 milhões de reais na revitalização e modernização de museus e você vai ver também. Brasil já tem mais de 1 milhão e 600 mil empreendedores individuais. A decisão da presidenta Dilma de reduzir a líquida de contribuição do empreendedor individual de 11 para 5%. Isso sem dúvida estimulou a mais empreendedores individuais se formalizarem. O governo anuncia a criação de uma força-tarefa sobre a China para monitorar as relações comerciais. O objetivo dessa unidade especializada é monitorar o desenvolvimento das relações econômico-comerciais com o que é hoje nosso principal parceiro comercial. Pesquisa revela que grau de satisfação do turista estrangeiro cresceu quase 20% no último ano. O NBR Notícias começa agora. Música Olá, boa noite. Boa noite. O Brasil já tem mais de 1 milhão e 600 mil empreendedores individuais. A meta nacional de 1 milhão e 500 mil foi alcançada antes do previsto. Entre os principais avanços do programa está a redução de 11 para 5% da alíquota sobre o salário mínimo da contribuição para o INSS. O trabalho como cabeleireira começou faz 17 anos. Trabalhando em casa como autônoma, Siboney consegue conciliar as tarefas domésticas com a fonte de renda. E agora, inscrita como empreendedora individual na Previdência Social, ela vai ter direito à aposentadoria por idade e auxílio-doença. Com o salão de beleza formalizado, vai ter também mais facilidade para conseguir crédito. Cheguei à conclusão de que valeria a pena, sim, pela segurança também, né? Em termos de, mais na frente a gente não sabe adoecer, por exemplo, eu já adquiri uma tendinite, então está complicado. Então tem essas assistências, né? Que a gente pode utilizar. Os empreendedores individuais também têm direito a salário-maternidade, auxílio-recusão e pensão e podem contratar um funcionário pagando, além do salário, R$ 59,95 por mês de contribuições. Mais de 1 milhão e 600 mil empreendedores individuais já se cadastraram na Previdência Social. 100 mil a mais do que a meta prevista para ser alcançada até o final do ano. São Paulo é o estado com mais empreendedores cadastrados, 364 mil. Depois vem o Rio de Janeiro com 204 mil e Minas Gerais com 157 mil. O governo acredita que a meta foi superada por causa da divulgação feita pelos próprios empreendedores e também por uma mudança que diminuiu o custo mensal do negócio formalizado. Hoje o empreendedor cadastrado paga no máximo R$ 33,25 por mês de impostos e contribuições. A decisão da presidenta Dilma de reduzir a líquida de contribuição do empreendedor individual de 11% para 5%. Isso sem dúvida estimulou a mais empreendedores individuais se formalizarem. E o outro é o conhecimento das pessoas de que é um programa bom. É o boca a boca, é o empreendedor individual que se formalizou informando ao outro de que é uma coisa boa, de que é simples, de que todos têm a ganhar com isso. O cadastramento é de graça. A formalização é feita pela internet. O CNPJ e o número de inscrição da junta comercial são obtidos imediatamente. O estudo revela que viajar para o Brasil supera a expectativa de um em cada três estrangeiros. O levantamento foi encomendado pelo Ministério do Turismo e serve de base para a elaboração de políticas públicas para o setor. 31,5% dos estrangeiros entrevistados durante a pesquisa deram nota máxima para o Brasil. Um crescimento de 18,4% em relação ao último levantamento feito em 2009. E o melhor resultado desde o início da série histórica em 2004. Entre os itens melhor avaliados estão a hospitalidade, a gastronomia e a hospedagem. O lazer é o que mais motiva o estrangeiro a vir ao Brasil. 60% deles estão interessados em sol e praia. O ecoturismo aparece com 26% da preferência. O gasto médio deste turista é de 70 dólares por dia. Enquanto aquele que vem a negócios gasta em torno de 119 dólares. Os destinos mais procurados para o lazer são Rio de Janeiro, Santa Catarina, Paraná, São Paulo e Bahia. Pela proximidade e maiores opções de voos, os vizinhos sul-americanos, principalmente os argentinos, foram os que mais visitaram o Brasil em 2010. Em segundo lugar, vem os europeus, seguidos dos norte-americanos. Nós precisamos ampliar a nossa presença no mercado sul-americano. Na verdade, 10 milhões de turistas, que é a nossa média, só é possível de ser atingida com 70% de turistas oriundos da América do Sul. É isso que os dados dos Estados Unidos e da Europa demonstram. Então, o reposicionamento da nossa ação comercial garante que, expandindo o ciclo turístico na América do Sul, nós vamos atingir uma participação superior a 1% no mercado turístico internacional. Só no ano passado, foram cerca de 5 milhões e 200 mil turistas estrangeiros. A maioria, 70%, desembarcou nos aeroportos do país. A pesquisa aponta que, além das rodovias, o transporte aéreo é outro ponto que precisa melhorar. As concessões vão ajudar, nesses aeroportos de maior movimento, associados aos investimentos públicos. Na matriz de responsabilidade da Copa, nós iremos investir 6,5 bilhões de reais em aeroportos. E essa é a garantia que nós temos, que os aeroportos irão funcionar muito bem, sobretudo nas 12 cidades sede. O governo está absolutamente tranquilo, vai tomar as medidas necessárias. E esse problema dos aeroportos, com certeza, na época da Copa, na abertura da Copa, esses problemas estarão superados. Esses são dois desafios que o mundo vai olhar muito bem para o Brasil. Mas eles serão vencidos. Primeiro, com uma grande mobilização para que o povo brasileiro entenda que a Copa é um projeto de país. Segundo, o bem acolher. Acolher bem o turista. E essa pesquisa mostra o grau de satisfação do turista para com o Brasil. Em terceiro lugar, o que a Copa vai deixar de rescaldo e de legado para o país, na definição de uma política de turismo a longo prazo, partindo, portanto, dessa grande movimentação desses dois eventos. O estudo da demanda do turismo internacional foi baseado na opinião de 39 mil turistas estrangeiros nos meses de janeiro a outubro de 2010, em 15 aeroportos brasileiros e em 12 fronteiras terrestres. E quase 4 milhões de reais serão investidos em projetos de modernização de museus em todo o país. As instituições interessadas em receber o apoio financeiro têm até 13 de novembro para fazer a inscrição. Ao vivo, a repórter Priscila Machado tem as informações. Boa noite, Priscila. Boa noite, Madeleine. Podem participar museus municipais, estaduais e federais, desde que não estejam vinculados ao Ministério da Cultura. E também instituições privadas, sem fins lucrativos. Sobre o assunto, eu converso com a presidenta substituta do IBRAM, Eneida Braga. Que tipos de projetos podem ser beneficiados? Boa noite, Priscila. Boa noite, Brasil. Primeiramente, eu acho interessante contextualizar o projeto. Na verdade, o Edital de Modernização de Museus, na sua quinta edição, ele está no escopo inserido num programa IBRAM de financiamento a museus, que pela primeira vez recebe recursos do Fundo Nacional de Cultura, na ordem de 16 milhões de reais, para diversas atividades na área de museus. E os projetos para o Edital de Modernização, eles passam desde capacitação de servidores, a serviços de acessibilidade, aportadores de necessidades especiais, preservação, conservação de acervos, digitalização, fora a programação usual que o museu oferece ao cidadão. Como será a seleção desses projetos? Será formada uma comissão de especialistas, formada por no mínimo 5 pessoas, que vão julgar todos esses projetos que vamos receber, dos mais, aliás, de 3 mil museus que temos no país. Quais serão as prioridades para os investimentos? Esses projetos, eles podem ser apresentados nos valores de 100 a 300 mil reais, mas o Edital de Modernização de Museus, este ano, ele apresenta uma novidade, que são os microprojetos. Nós vamos selecionar 50 unidades museológicas para receber valores de 10 mil a 50 mil reais para ações pontuais nos seus museus. E as prioridades são várias, como essas que eu listei no próprio objeto desses projetos. Mas tem uma questão muito interessante, que é a da preparação dos museus brasileiros para receber os mega eventos esportivos, seja a Copa do Mundo em 2014 e as Olimpíadas em 2016. Tem outros editais também desse programa de fomento aos museus? Sim, são vários. Somam nove editais. E eles passam desde o Edital de Modernização, passam por o Edital de Criação de Museus, que é o Edital Mais Museus, que é para municípios de até 50 mil habitantes que não têm unidades museológicas, numa ação de preservação da memória local. Ele passa por o prêmio de roteiros audiovisuais, que lidam com o tema museu, em pelo menos 60% do roteiro, enredos carnavalescos que também adotam o tema museu. Então, é um escopo bem significativo de ações para somar esses 16 milhões de reais para fortalecimento dos nossos museus. Obrigada pela entrevista. Lembrando que as inscrições vão até o dia 13 de novembro e podem ser feitas pelo site que está aparecendo na sua tela. O ministro das Relações Exteriores anunciou hoje a criação de uma força-tarefa sobre a China para monitorar as relações comerciais. O sistema de solução de controvérsias da Organização Mundial do Comércio foi criado pelos países membros durante a rodada do Uruguai e é um mecanismo da OMC para resolver conflitos, sobretudo na questão das tarifas de exportações, como forma de estabilizar a economia global. O Brasil é o quarto maior usuário do sistema de controvérsias. Há 10 anos, o Ministério das Relações Exteriores criou a Coordenação Geral de Contenciosos para resguardar as exportações brasileiras. Atualmente está sendo um caso ocorrendo que é sobre matérias-primas, quais são os limites para um país impor ou não barreiras à exportação, impostos sobre exportação, por exemplo. Há outros casos que dizem respeito ao meio ambiente, outros casos, anti-dumping, subsídios. Em cada um desses casos, o Brasil está presente nessas audiências, expondo seus argumentos, influenciando por um lado e para o outro. Então, em geral, o balanço é positivo, é quase uma palavra pequena. Para fortalecer as exportações brasileiras, diante da atual crise econômica internacional, foi anunciado pelo Ministro das Relações Exteriores, Antônio Patriota, novas medidas de fortalecimento do comércio internacional. No que tange especificamente à China, constituímos uma força-tarefa no âmbito da Subsecretaria-Geral de Assuntos Econômicos e Financeiros de Itamaraty. E o objetivo dessa unidade especializada é monitorar o desenvolvimento das relações econômico-comerciais com o que é hoje o nosso principal parceiro comercial, bem como oferecer sugestões para ampliação em bases equitativas e de mútuo interesse para aquilo que nós temos chamado de para além da complementaridade. Sintetiza o esforço de diversificação de nossa pauta exportadora para a China e de melhor conteúdo desse comércio. O número de brasileiros que têm hipertensão e diabetes e que conseguiram medicamentos de graça para essas doenças cresceu de 853 mil em janeiro para mais de 2,8 milhões no mês passado. Tudo isso pelo programa Saúde Não Tem Preço, que distribui 11 medicamentos em mais de 20 mil farmácias credenciadas em todo o país. Nesses oito meses de programa, nós tivemos um aumento de mais de três vezes do número de pessoas que puderam pegar remédio para pressão alta e para diabetes de graça na farmácia popular. Tivemos um aumento de 240% em todo o Brasil. Além disso, nós saímos de 15 mil farmácias populares para mais de 20 mil farmácias populares. Além disso, a preocupação que nós tínhamos era aumentar o número de farmácias populares nos municípios do Brasil sem miséria, com maior concentração de pobreza. A nossa meta era chegar a 70% em janeiro de 2012, com o ano do programa. Mas nós conseguimos atingir essa meta já no mês de agosto, já com sete meses do programa. Nós estamos conseguindo, com grande esforço, fazer o SUS chegar mais perto das pessoas, ou seja, garantir uma ação do SUS, que é dar remédio de graça para as pessoas. Isso é importante porque as pessoas estão melhor acompanhadas, como tem que mostrar a receita, significa que elas estão fazendo acompanhamento médico, e também estão fazendo as orientações que o médico profissional de saúde faz. Para isso, inclusive, o Ministério da Saúde lançou o programa Academia da Saúde, que constrói equipamentos e contrata profissionais para orientar a atividade física. É muito importante as pessoas que têm hipertensão e diabetes, fazerem atividade física, ter alimentação saudável, porque ter medicamento de graça é bom, mas o bom mesmo é não precisar desse remédio. Os medicamentos são retirados gratuitamente nas farmácias credenciadas, com apresentação de receita médica válida, CPF e documento com foto. O Plano Estratégico de Fronteiras, lançado para combater o crime e o tráfico de drogas e armas, completou quatro meses. No programa semanal de Rádio Café com a Presidenta, Dilma Rousseff fez um balanço positivo do plano. Já foram, por exemplo, apreendidas mais de 62 toneladas de drogas nos últimos quatro meses, o que daria para encher oito carretas. Nós já realizamos duas operações Ágata. A primeira operação Ágata, por exemplo, foi realizada na Amazônia. Lá foram destruídas três pistas de pouso clandestinas, que eram usadas por traficantes. Também foi desativado um garimpo ilegal, escondido em uma área indígena. Na segunda operação, que terminou há alguns dias e foi realizada na divisa do Brasil com Paraguai, Argentina e Uruguai, foram apreendidos 650 quilos de explosivos, além de armas, munições e drogas. Nesses quatro meses, a Operação Sentinela apreendeu 65 mil munições e 300 armas. E, além disso, foram feitas 3 mil prisões em flagrante. O interessante é que uma operação complementa a outra. Enquanto a Operação Ágata mostra a força de um Estado atento, a Operação Sentinela faz o trabalho cotidiano, permanente, de investigação e informação. Ainda durante o programa, a presidenta Dilma também fez um balanço da viagem que fez a Europa. Dilma ressaltou que a saída da crise econômica mundial não está na adoção de novas medidas recessivas. Eu disse aos nossos parceiros da União Europeia que a saída para vencer a crise não deve passar por mais e mais medidas recessivas, que vão exigir grandes cortes nos investimentos, provocar profunda queda no emprego, no crescimento das economias e, portanto, gerar recessão. É claro que os países desenvolvidos têm de parar com a especulação e o descontrole de suas finanças e bancos, mas também é imprescindível que voltem a crescer. Os municípios com população até 50 mil habitantes podem participar do curso à distância sobre planos locais de habitação de interesse social. Sem o plano, os municípios não conseguem recursos federais de habitação de interesse social. O repórter Paulo La Salva está ao vivo e tem mais detalhes. Boa noite, Paulo. Boa noite, Madeleine. Este curso vai ser ministrado pela Universidade Federal de Santa Catarina. Ele vai ser à distância pela internet, com 50 horas de duração distribuídas durante cinco semanas. 6.300 vagas estão disponíveis. Quem vai dar mais detalhes sobre o curso é Rodrigo Delgado. Ele é técnico da Secretaria Nacional de Habitação do Ministério das Cidades. Boa noite, Rodrigo. Qual que é o objetivo central deste curso? Boa noite, Paulo. Boa noite, telespectadores. O objetivo desse curso é capacitar os técnicos locais das prefeituras, com população até 50 mil habitantes, para a elaboração de seus planos locais de habitação de interesse social. Agora, o plano local de habitação de interesse social, ele se posiciona em qual momento para a liberação de recursos pelo Ministério das Cidades para os municípios? O plano local é um dos requisitos para que o município tenha regularidade no sistema nacional de habitação que existe, que tem um fundo nacional, e para acessar os recursos do fundo nacional, o município precisa estar regular nesse sistema. Então, o plano é um dos requisitos para acesso a esses recursos. E após a elaboração do plano, o município pode, enfim, poder acessar os recursos do fundo nacional de habitação de interesse social. Agora, os municípios apresentam o plano para os seus conselhos municipais de habitação e também enviam para a Caixa Econômica Federal, aqui em Brasília, que dá o aval para a liberação dos recursos, é isso? Perfeitamente. O município, ao elaborar seu plano, vai apresentar o seu plano ao Conselho Gestor do fundo local de habitação e a aprovação do Conselho Gestor é que vai legitimar a elaboração desse plano. A Caixa Econômica fará o atesto do recebimento desse plano e informará o Ministério das Cidades da regularidade desse município no Sistema Nacional de Habitação e Interesse Social. Muito obrigado pela entrevista. É bom lembrar que os gestores municipais ligados à área de habitação podem inscrever seus técnicos no endereço eletrônico www.cidades.gov.br até o próximo dia 6 de novembro. Voltamos com você no estúdio, Madeleine. Obrigada, Paulo. E a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, a CAPES, está oferecendo 1.525 vagas para curso de mestrado profissional gratuito destinado à qualificação de professores de matemática. As inscrições estão abertas até o próximo dia 26. Para concorrer às vagas, os candidatos terão de passar pelo Exame Nacional de Acesso, que consiste em prova única, com questões objetivas e discursivas e duração máxima de quatro horas. As vagas são para 65 polos da Universidade Aberta do Brasil, com aulas semipresenciais sobre a coordenação da Sociedade Brasileira de Matemática. Mais informações e inscrições na página eletrônica do curso. Tudo que a gente compra tem de seguir normas para garantir a qualidade do produto que leva para casa. O Inmetro, Instituto Nacional de Meteorologia, foi criado para proteger o consumidor, que ao comprar um produto tem que ter a certeza de que está levando exatamente o que está especificado na embalagem. E o Inmetro aproveita o Dia das Crianças, comemorado em 12 de outubro, para lançar um filme com o objetivo de ensinar os pequenos a importância das medidas do nosso dia a dia. Você não repara! A animação é voltada para crianças de 8 a 12 anos. Com a ajuda do quilo, do metro e do litro, o filme conta de maneira simples e divertida as principais atividades do Inmetro. O recado é bem direto. Em tudo o que se faz todos os dias, as medidas estão sempre presentes e são importantes para se produzir com qualidade. Se eu te perguntasse quanto mede a carteira da escola e o metro não existisse, talvez você fizesse isso. Eu aposto que você já mediu alguma coisa assim. Três palmos. E se quem me disse fosse maior? Aí poderiam ser só dois palmos. Porque as mãos não têm o mesmo tamanho. Uma oportunidade para educar desde cedo o futuro consumidor. O Inmetro trabalha para que sempre que você precisar de uma medida, essa medida esteja certa. Ou seja, se na embalagem diz que aí dentro tem um quilograma de açúcar, tem que ter um quilograma mesmo. Tudo isso é para proteger você. Quem toma conta das medidas de tudo que você compra é o Inmetro. O filme está disponível na internet no endereço que aparece na sua tela. O Inmetro também vai lançar na próxima quarta-feira, dia da criança, a cartilha Segurança Infantil. Trata-se de um guia para alertar os pais sobre a prevenção de acidentes dentro de casa. E nós ficamos por aqui. Outras informações a qualquer momento em nossa programação. Uma boa noite para você. Lembre que as reportagens do jornal estão na internet. Uma boa noite para você e até amanhã. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho